Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Agora para o esporte com Meredith Shein. O que já se implementou? Bem, sobre as demandas e as demandas. E provavelmente é uma das cidades internacionais que pode... Não! Estou me scared de falar. Apenas frente ao céu, não para as câmeras. Alguém abaixo? Alguém abaixo. Eu fiz isso duas vezes. Você deveria ter assistido. Eu não assisti. Eu não! Olha aí. Vai. Ah. É engraçado porque isso é uma bota vazia. Ah! 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 It is definitely in full swing. It's close to 9 o'clock as thousands of people are out. I can't say it's part of the telephone again. I'm not just going. 31 southbound. Close to being over yet. That's true. Conditions were so treacherous in Christchurch this morning that even though he's taking to the streets, we're finding it slippery. Cold, cold, cold. This low-lying... Cold, cold. Cold, cold. Cold. Nice cumeralabad. I. My bowl of milk. Oh. I'll get so many codes. I'm gonna get so many codes here. This isn't a urinal, is it? I think so. I think it is, man. Fris. Whoa. Oh no! I'm so sorry. I'm sorry. Here you go. One, two. Fair help, 88 Pensacola. Destin. Ha ha ha! O que é isso? E... E... Ah! 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 Eu não me lembro, eu me lembro. Foi... Oof! At times when either they are trying to target civilians because the women blend in with the civilians or when they are trying to... Utah Nordic Alliance of Utah and you guys are teaching me how to cross country skis so give us some bays. Utah Nordic Alliance of Utah Come on, 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 come on! Oh yeah! Um, I need to come out, so... Oh, I'm... Uh... 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 O que foi? É boi, por favor. O que é que você fez? . . . . . .